Música Começou a me tratar mal Minha mãe tem que fazer a cor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei Eu chego na parte principal Você grita e eu levou o tempo, mas eu descobri Você não vai, nada tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Você não vai, nada tá claro pra mim